Me baseio nesta declaração do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Vieira, que se esquivou de qualquer culpa ou omissão nos atos ocorridos em 8 de janeiro, que levaram à invasão e depredação dos prédios dos três poderes durante a audiência de custódia, realizada no dia 12 de janeiro, este Luscofusco Militar afirmou não ter ideais políticos e não ter facilitado qualquer tipo de atos criminosos. Na oportunidade, o oficial ainda ressaltou que não viu a atuação de policiais legislativos e judiciários. Eu vou jogar fora, desculpe. O senhor está brincando com a nossa inteligência da sociedade brasileira. A culpa foi sua, a irresponsabilidade foi toda sua. O senhor querer culpar a polícia legislativa do Senado Federal e da Câmara Federal é um tapa na cara da sociedade. É evidente que a polícia legislativa, especialmente do Senado, evitou uma depredação que seria muito maior. A invasão, por exemplo, em todos os gabinetes do Senado Federal. Apenas o do ex-senador José Serra, porque estava em frente ao plenário. Portanto, é uma entrevista infeliz. Não sei se vocês aí do outro lado concordam. E o senhor tem que ser investigado e rigorosamente punido. Assim penso.